Alô, alô, Mendy falando! Sejam todos bem-vindos ao canal da Concept Shop. No vídeo de hoje eu vou montar com vocês um dos nossos produtos da linha infantil, que é o nosso mobile com canções e projeções automáticas. Então vem comigo que eu vou mostrar passo a passo como montar esse adereço lindo para o berço do seu bebê. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já aciona o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e nos acompanhe nas outras redes sociais. Então nesse kit aqui você encontra a parte principal do seu mobile, a caixinha de som e projeção, que para ligar você vai precisar de três pilhas AA. A parte de suporte que você vai acoplar no seu berço ou qualquer outra superfície que você queira deixar. A haste para pendurar, controle remoto e as pecinhas para instalação. E todos os outros adereços e penduricalhos para deixar o mais fofo possível. Você também encontra uma chavinha para fazer os ajustes necessários. Então vamos lá começar essa montagem. A montagem é super simples, eu vou mostrar tudo para vocês, mas primeiro eu vou tirar tudo da embalagem para já ficar prontinho. Dentro da embalagem, junto com o controle remoto, você também vai encontrar o seu manual de instruções. O primeiro passo é você encaixar a bolinha de guiso aqui nesse centro para depois a gente colocar na haste principal do seu mobile. E aí, ó, só atravessar de um lado para o outro. Porque esse aqui você vai encaixar aqui no meio. E aí eu já vou para a montagem da minha parte central, que é só você colocar aqui e rosquear. Essas duas pecinhas aqui são as que você vai utilizar para prender o seu mobile na superfície do berço. Deixando essa parte de lado, eu vou encaixar todos os nossos adereços em cada uma das pontinhas do mobile central. Para isso é só você colocar um pouquinho para o lado e passar o barbante no fechinho. Tendo encaixado todas as pecinhas, eu vou encaixar a caixa de projeção musical aqui para fazer a ligação entre a parte principal e a haste que vai prender no berço. Esse encaixe é feito apenas com um ganchinho. E aqui, na parte de cima, você tem uma pequena travinha para colocar a caixa principal. Então, eu vou fazer um encaixe aqui. Escutou o clique, ela está travada. E depois é só enganchar o seu mobile. E está pronto a parte mais difícil. Agora você vai apenas prender no seu berço ou em alguma outra superfície que seja compatível e colocá-lo para funcionar. Com a sua caixinha, você consegue dois modos de projeção, cinco sons naturais, seis canções e 150 melodias para nanar e estimular o seu bebê. E agora, a gente vai testar. E agora, a gente vai testar. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza que um mobile desse vai ficar lindo na decoração do quarto do seu bebê. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais e nós nos vemos no próximo vídeo.